Salve pessoal, vamos lá então, hoje dia 29 de setembro, vamos lá, tem algumas coisas para comentar para vocês, para a gente fechar o mês aqui para o Bitcoin, mostrar para vocês por que o Bitcoin também está gravitando para essa zona de preço aí, vamos olhar e também falar um pouquinho sobre opções, então já estou aqui arrumando mala, fazendo um monte de coisa para poder ir lá para o Rolante, hoje vai começar, hoje vai ter um encontro lá do pessoal já, lá em Rolante, para o Bitcoin Spring Festival, então deixe de participar, se você está pela região do sul do país, vai lá em Rolante, você às vezes você vai curtir muito, vamos usar Bitcoin lá para tudo que é lado, vamos visitar talvez vinícolas, fazer coisas, então dá uma olhadinha, no evento vai rolar, então eu vou estar aí hoje à noite lá em Rolante e ficaria até domingo com essa galera toda aqui lá, então nem adianta mais aqui ficar apelando muito para a Melzinha, você já sabe a história, vai tocar também lá, então aquela coisa toda, estarei lá para curtir esse evento, essa festinha, vai ser bacana, espero ver alguns de vocês por lá, tá bom? Outro recadinho importante a gente começar aqui, hoje expira, hoje é o dia para fazer o claim lá da FTX, não deixe fazer se você é vítima da FTX, hoje é o último dia, tá bom? Eu sei que o sistema deles lá está com problemas em relação a vários bugs, para mim está dando problema também, mas envia as documentações, envia as documentações, faça seu claim pelo menos, tá bom? E manda um e-mail para o suporte da FTX caso você tenha algum problema, mostrando que vocês respeitaram o prazo, tá bom? Então o prazo, envia as documentações que vocês estiverem lá, mesmo se não estiverem corretas ainda, tudo para você não perder esse prazo que é bem importante, tá bom caras? E estou agora também sorteando, hoje vou sortear aqui 80 dólares em margem para você operar na corretora PrimeXBT, tá bom? Eu vou deixar o link, inclusive, aqui na descrição, comentário fixado do vídeo, para vocês aproveitarem essa promoção. Então dá uma olhadinha, porque agora a PrimeXBT tem uma plataforma de crypto futures, você pode operar futures como você faz nas demais corretoras, antigamente tinha um sistema lá de global marketing, um pouquinho mais complicado para quem não tem tanta experiência, agora você tem um sistema de futures bem parecido com como você opera ali em outras corretoras, tá? Então dá uma olhadinha, ficou bem bacana ali, eu vou fazer um tutorial em breve para vocês, explicando como funciona. Não precisa ir com a YC, acho que há muito tempo aí a corretora já está no ar, não precisa ir com a YC, eu vou fazer também outras, mostrar para vocês aqui como vocês podem ter uma certa segurança aqui na corretora, vendo relação a prova de reservas, etc. Então a PrimeXBT dá bastante tempo no mercado aí, estou operando lá também, usando essa plataforma de crypto futures, e acho que você vai gostar aí também, levando em consideração que você não precisa fazer a YC, é uma plataforma que você pode utilizar. Mas lembrando pessoal, corretora não é carteira, não deixe seu dinheiro todo na corretora, sempre existe risco, eu não confio de fato em nenhuma corretora centralizada, a gente já viu o que aconteceu no caso da FTX, então bote o dinheiro que você vai utilizar lá para você, a margem que você vai utilizar, a pedra alavancada para você poder fazer, usar o seu capital de forma eficiente, tá? Vamos lá, caras, vamos lá então, vamos puxar aqui o gráfico do Bitcoin, o que está acontecendo aqui agora? O Bitcoin continua sendo essa tendênciazinha de alta aqui, lembrando que a gente teve uma correção grande, puxar o gráfico na escala logarítmica que é mais fácil de ver. Então a gente está aqui, tem toda essa correção, essa correção que a gente teve aqui do bear market, praticamente o Bitcoin corrigiu 76% aqui do topo até o fundo, outros bear markets do Bitcoin corrigiu muito mais, em casa de 85%, 90% de correção, esse bear market teve uma correção bem menor, até agora pelo menos. Estamos fazendo um pullback dessa, 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 toda essa correção, né pessoal? Então a gente rompeu, inclusive, esses fundos aqui agora importantes, esses topinhos importantes aqui, né? Fizemos uma reversão de tendência e estamos aqui testando zona de Fibonacci, puxando esse topo aqui agora, né? Olhando obviamente a escala logarítmica e está aqui agora próxima região de 50% e poderíamos ter região de 68% aqui ainda, né? Eu estou apostando por enquanto o Bitcoin ainda segurar, eu vou mostrar para vocês porquê, nessas zonas aqui que a gente tem grandes zonas de volume e open interest, tá? Testar essa zona próxima aqui entre 32% e 38%, então eu estou apostando Bitcoin na casa aqui próximo dos 34, 36 mil dólares, tá pessoal? Para buscar o último ponto de liquidez nesse pullback que eu vejo como um rally de bear market, tá? Um alívio do bear market aí, tá? Basicamente isso. É assim que eu estou vendo isso aqui, não estou vendo como início do bull market aqui ainda, eu acho que a gente vai ficar nessa zona de preço aqui entre os 37% e até a região dos 20% e poucos, enquanto a gente não tiver o halving aí, acho que o preço pode ficar nessa zona de novo de preço, tá bom? Mas é isso, basicamente a gente está tendo um pullback aqui agora dessa, toda essa queda, né? Nessas zonas de Fibonacci é o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração, tá? O Bitcoin aqui pegou nesse pivô aqui que ele fez, né? A gente fez um pivôzinho aqui, é importante vocês prestar atenção, esse foi o pivô aqui que eu fiquei de olho, né? O Bitcoin fez esse pivôzinho aqui, ó, de alta, né? Maior. Isso aqui fez o Bitcoin buscar o primeiro alvo, né pessoal? Então pulando aqui, ó, desse fundo que a gente fez aqui na região dos 16, 15.500, né? Inclusive foi compra lá na FTX. Quem viu esse dia aqui, meus vídeos, foi engraçado. Estava comprando desesperado lá, tudo o capital que eu tinha na FTX em Bitcoin. Então o Bitcoin fez esse pivôzinho aqui, ó, tá? Nessa região aqui, exatamente aqui, a gente tem essa resistência. Se a gente projetar que é o primeiro alvo desse pivô, o Bitcoin pegou exatamente aqui, se não me engano, ó. Aqui tá em Fibonacci, né? Eu tenho que botar em escala de logaritmo, senão... Disso aqui, né? A primeira projeção aqui, o Bitcoin pegou exatamente o primeiro alvo aqui, tá? Essas zonas de 31 mil dólares, alvo dessa primeira projeção. Então o segundo alvo aqui, pessoal, essa outra zona de 68, levaria o Bitcoin pra casa aqui próxima dos, ó, 34 mil dólares mais ou menos. É o ponto que eu tô interessado, eu acho que o Bitcoin poderia buscar isso aqui antes de finalizar esse ralizinho, tá bom? Lembrando que a gente teve muita liquidez buscada aqui nessas regiões, muita liquidação, muita venda a mercado, tá? Não vai ser tarefa fácil o Bitcoin perder isso aqui. Também, pessoal, é só, essa zona aqui, ó, essa zona dos 23 mil dólares aqui, essa zoninha aqui tem muito, ó, mas muito volume também, tá? Muito volume. É uma zona aqui, na minha opinião, o Bitcoin pode vir aqui e corrigir um pouquinho, fazer um falso rompimento nesse fundo aqui, tem zona de um pinterest também aqui, como eu estava com vocês. Então eu estou de olho pra comprar aqui, fazer compras realmente no spot aqui, Bitcoin, e estou de olho em futuros também, dependendo como vai ser os indicadores nessa região aqui, tá? Mas eu acredito que o Bitcoin pode voltar aqui nessa zona ainda, tá? Antes de tomar uma decisão, tá? Se vai pra cima ou pra baixo. Se começar a perder muito essas regiões aqui dos 23 mil dólares, caras, daí realmente a coisa vai desandar, tá? Então o meu trade aqui realmente pro Bitcoin, provavelmente futuro, se der a oportunidade de vir uma compra aqui nos 23 mil e 600, eu vou estar comprando, tá? Com o stop aí provavelmente abaixo aqui dos 23 mil dólares, né? Porque a gente tem volume forte aqui, e também zonas de open interest que o Bitcoin não pode perder. Pra essa tendência aqui, ó, é importante que vocês prestarem atenção. A gente teve aqui, né? Então, fundo, topo, né? Fazemos um fundo aqui, outro topo aqui, ó. Mais um fundinho aqui. A gente rompeu aqui, levemente, tá? Esse topinho. Estou considerando que o Bitcoin rompeu esse topinho aqui. Então, por enquanto, o nosso fundo do Bitcoin é essa região aqui. Esse é o fundo do Bitcoin, tá? Então se a gente começar a perder, pra de fato dizer que o Bitcoin perdeu essa tendência aqui toda, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. A gente tem que, de fato, confirmar esse rompimento do fundo aqui, fazer um rompimento, se o Bitcoin vir pra cá e fizer isso aqui, pessoal, dar esse pivô de baixa, a gente tá perdido, tá? Daí realmente já era. A gente vai, provavelmente, voltar pra casa aqui dos 20 mil dólares, que é um ponto de demanda aqui, olhando o diário do Smart Money, inclusive. É uma zona de demanda. Se vocês puxarem aqui o diário do Bitcoin, olha só. Vou ver que essa zona aqui, azulzinha, é uma zona de demanda aqui. A gente tá numa zona de demanda aqui agora, né? Se a gente perder essas zonas aqui muito fortes, né? Fazer esse pivô, a gente pode ter o Bitcoin voltando pra casa aqui dos 19 mil, 19 mil dólares, até os 20 mil dólares aqui, tá? Eu não quero ver isso acontecer novamente, tá? Então, eu estou de olho nisso aqui por enquanto. Então, essa é a tendênciazinha principal, tá? Esse movimento não pode acontecer, tá? Por enquanto, o Bitcoin continua tendência de alta, desde que ele não perca esse fundo aqui, né? Se ele perder e confirmar esse fundo, esse é o ponto de novo. Vou desenhar de novo aqui pra vocês, ó. Topo, fundo, topo, fundo, mais um topo aqui, né? Não pode perder esse fundo aqui e fazer esse movimento. Se ele segurar aqui por enquanto, se ele fizer isso aqui, ó. Se ele fizer isso aqui e romper esse topinho aqui, pessoal, a tendência continua, tá? A tendência continua aqui de alta pro Bitcoin. Então, esses são os cenários que eu estou de olho aqui agora, tá? A tendência do Bitcoin vai continuar, mesmo que ele acabe rompendo isso aqui, o que ele precisa fazer ele é romper e confirmar esse rompimento. Então, esse é o ponto todo que você tem que prestar atenção aqui agora. Então, por enquanto, são as tendências de alta pro Bitcoin aqui, tá? Não canta em vitória aí. Eu sei que tem muito urso já fazendo festa, mas devido às ligerações aí, devendo volume, open interest aqui, essa zona aqui, pessoal, é só a quantidade de volume que teve aqui, ó. Muito volume nessa região, tá? Muito volume, muito open interest aqui nessa zona. Não vai ser trefa fácil o Bitcoin perder aqui, tá? Já foi uma vez aqui, ó, não conseguiu. Segunda vez, né? Obviamente. Se começar a perder os 23 mil, daí realmente, daí já era, pessoal. Daí a gente vai voltar lá pros 20 mil dólares. E é essa visão toda com o Bitcoin. Então, pra mim, por enquanto, eu estou acreditando no Bitcoin lá nos 24 mil dólares. Por enquanto, tá? Só vou mudar a minha visão se a gente perder realmente os 23. Perdeu os 23, pra mim, é game over. Voltaremos pros 19 ali, 20 mil dólares. Mas enquanto a gente segurar nessa região nos 23.600, aí tivemos acima, eu estou acreditando bullish ainda com o Bitcoin, tá? Só que a gente vai ter que romper essas regiões aqui, né? Essa é a questão toda. A gente vai ter que romper essa zona aqui dos 28 mil e 800 por aqui, tá? Se o Bitcoin começar a beliscar aqui nessa região aqui em cima, ó, próximos 29 mil dólares, pra mim, não vai ter o que segure o Bitcoin, tá? Eu acho que essa galera aqui que ficou muito bullish nessa região, vai com certeza ter muito... A maioria delas deve ter liquidado aqui, estopado nesse movimento brusco que o Bitcoin fez, tá bom? Então, olhando aqui, então, o Open Interest, realmente, pra vocês, ó, nessa zona aqui agora, a zona mais importante aqui de suporte é essas regiões próximas dos 23.700, 23.600, ó. A gente tem grande abertura de contrato aqui pro Bitcoin. A gente tem bastante abertura de contrato nessas regiões. Esse aqui é o suporte pro Bitcoin, não pode perder, tá? Perdendo isso aqui, já era, eu acho que a gente volta facilmente pra essa casa aqui próxima dos 20 mil dólares aqui, a gente tem bastante, ó. Olha a quantidade de Open Interest aqui, ó. Muito suporte pro Bitcoin, tá? Então, não quero ver o Bitcoin perdendo os 23, tá? Resumindo pra vocês. Só que a gente vai ter bastante resistência aqui, ó, nessa região dos 28.700, tá? Essa aqui é a zona que a gente vai ter bastante resistência do Open Interest, com muito contrato que foi aberto nessas zonas aqui. Bom, o Bitcoin conseguindo ficar acima aqui dos 28.800, eu não sei, acho que não vai ter muita coisa que segure o Bitcoin, tá? Então, essa aqui é a visão, tá? De olho entrar nessas regiões dos 23.600 e a região dos 28.700, 800 por aqui, eu quero ver o Bitcoin entre essas duas zonas, que são as zonas de decisão pro Bitcoin, na minha opinião, tá bom? Outro ponto importante, pessoal, que até o pessoal pediu na última análise, eu vou pincelar pra vocês, porque eu não sou especialista nesse assunto aqui, tá? Mas hoje aí, né, final do mês, tem inspiração de contatos de opções, o pessoal pediu, comentou na live de ontem. A gente tem aqui, ó, o Open Interest, né, do Bitcoin, por exemplo, na Binance. A gente tem lá 118 mil, tá, Bitcoins de Open Interest na Binance. Se vocês olharem aqui, por exemplo, o mercado de opções hoje em dia, tá? Deixa eu puxar aqui o gráfico de opções, ó. A gente tem aqui, por exemplo, na Daily Bit, olha só, o Open Interest da Daily Bit, agora caiu, né, ele caiu bastante, mas tá mais do que na Binance Futures, tá? Então, só na Daily Bit de opções, a gente tinha aqui, ó, antes, aqui no dia 29, cerca de 344 mil Bitcoins em Open Interest de opções. Então, o Open Interest de opções é muito maior do que no mercado futuros pro Bitcoin, tá? Tá muito grande, tá? Então, tem que considerar isso aqui na análise também, nesses inspirações dos contratos futuros aí. A gente tem a inspiração hoje aí, tá tendo hoje, se não me engano, inspirações. De novo, eu não sou especialista nisso, mas qual que é o ponto que você tem que entender aqui do mercado de opções? Inclusive, se alguém for especialista em opções aí e quiser vir aqui no canal falar sobre isso, eu tô à disposição aí porque é uma coisa que eu tô realmente tentando estudar mais, tentando entender porque eu não opero opções, tá? Mas o que é importante prestar atenção? Que a gente tem aqui o ponto de Max Pay, né, de maximador aqui pros players do mercado. Então, o Max Pay do Bitcoin aqui, olhando a inspiração aqui, aqui tá a inspiração do dia 30 de setembro, eu não sei porque tá o dia 30 de setembro, tinha que estar 29 aqui, a gente tinha visto 29. No dia 30 de setembro aqui, o Max Pay do Bitcoin tá aqui nos 26.750 dólares. Então, ou seja, se o preço ficar nessa faixa de preço aí, ficar nessa região dos 26.750, o máximo dos players vão estar perdendo dinheiro. Ou seja, tanto o pessoal que tá em put, né, ou call, né? Lembrando que call é compra, né, são opções de compra no Bitcoin, e os put são opções de venda, tá? Então, chegando nesse preço aqui, grande parte do pessoal que tá em call, em put, a maioria vai tá perdendo dinheiro. Por isso que o preço é atraído pra essas zonas aqui de Max Pay, chamado, de maximador. Então, se você pode olhar aqui no site da Deribit, por exemplo, que é onde tem o ganho de open interest, qual que é o ponto de maximador pra cada inspiração aqui, tá? Então, 30 de setembro, tem que dia 1 de outubro também, ó. 1 de outubro é 27.000 dólares, né? Então, provavelmente o Bitcoin vai ficar nessa faixa aí, ó, tá? Nesse final de semana, provavelmente, né? Dia 2 de outubro, por exemplo, 27.000 dólares aqui, tá? Dia 6 de outubro, ó, 26.500, tá? Então, essa questão toda, como o open interest, ele é muito forte, ele tem essa capacidade de fazer um magnetismo, né, do preço pra essas regiões, porque é onde a maioria dos players não tá perdendo dinheiro, tá? Então, por isso que eu tô olhando sempre aqui pra vocês o high block, né? O high block, por que a importância do high block? Porque a gente vê onde a maioria dos players tem potencial de perder dinheiro. Essa é a estimativa aqui do high block, né? Então, se vocês olharem isso aqui junto com opções, que eu vou tentar trazer pra vocês mais aqui agora isso, devido ao open interest estar elevado em opções, vocês vão poder ter uma noção de onde o preço deve ficar nesse período de tempo, tá? Então, de acordo aqui com essa ferramenta aqui da Deribit, a gente pode ver que até o dia aí, 13 de outubro, o Bitcoin pode ficar nessa faixa de preço relaterizando, tá? Se vocês olharem mais de antes, vocês podem ver também aqui, 20 de outubro, 27 mil dólares ainda. Esse é o ponto, tá? Então, eu vou tentar trazer isso pra mais pra vocês aí, eu trago um especialista, né, pra poder analisar isso aqui mais. Se ficou alguma dúvida aí, pode comentar aqui abaixo, que eu vou tentar responder, tá? Dentro das minhas limitações, mas é o que eu tô começando aqui a olhar mais, e acho que foi a boa pergunta que o pessoal fez na live de ontem, tá? Então, traga suas dúvidas aí, porque isso pode virar, inclusive, conteúdos aqui no canal, né? Eu vou tentar, se eu não souber, eu vou pesquisar ou trazer pessoas aqui no canal pra poder, né, trazer essas informações, tá bom? Mas, resumindo aí, então, dia 30 de setembro, aqui o Max Payne do Bitcoin nos 26.750 dólares, é onde o preço vai ser, fica traído aí nessa faixa de preço durante esse tempo, tá? Então, provavelmente, ter essa queda aí também justifica um pouquinho, né? A gente pode ver, talvez, essa zona de preço, onde o Bitcoin deveria estar nessa fase também, tá? Então, pra poder, né, fazer que a maioria dos players percam dinheiro, de fato, aí, e pra onde os market makers jogam o preço, né? Pra poder, né, liquidar, né, fazer com que a maioria das pessoas consigam perder dinheiro, tá? É basicamente como funciona o mercado. Fazem essa manipulaçãozinha aí também pra poder ter ganhos, né? Assim que eles ganham também dinheiro, tá? Tá bom, pessoal? Então, outro ponto que eu comentava pra vocês também aqui em relação à SEC, que ela atrasou aí o Bitcoin ETF, decisão do Bitcoin ETF. Então, não tem um prazo pra ser definido isso aqui. Pra final de 2023, aqui, essa previsão, a probabilidade de ser aprovada é de 75%, e até 2024, 95% aqui, né? Então, é isso aqui que tá, eu estimando aqui essa expectativa. O que que é o ponto? Não importa aqui a questão de qual que vai ser a data que vai sair esse ETF, a gente vai saber direito. O ponto todo é que vocês têm que estar, cara, você tem que ter exposição no Bitcoin quando o ETF sair, tá? Não deixem, não se enrolem aí, tá? Vão acumulando Bitcoin aos pouquinhos. Se você não fizer um plano de acumular Bitcoin, você vai esperar, tentar esperar o melhor momento, esse momento não vai chegar, tá? Então, tem um plano de DCA, tem um plano pra você expor Bitcoin nas zonas de preço que ele tá descontado, tá? Na minha opinião, Bitcoin tá bastante descontado nessa zona aí, nessa zona aí, olhando um prazo de 3, 4 anos, tá? Na minha opinião, tá uma excelente zona de compra aí, olhando esse prazo de tempo, na minha opinião, tá? Tá, caras, vamos ver a liquidez do Bitcoin aqui rapidamente no curto prazo, os 7 dias. Olhando aqui os 7 dias, a gente pode ver que tem um pouquinho de liquidez em cima, ó. Liquidez em cima do Bitcoin aqui nessa região, tá, pessoal? Mas tá formando aqui, embora abaixo dessa região dos 25.800, tá? Então, não me surpreenderia o Bitcoin corrigir aqui nessa região, ficar nessa atualização ainda, tá? Então, faça uma parcial se você tá no long aí, e gerencie seu stop. Acho que o stop tem que ficar abaixo dessa região aí, ó. Próximos 25.500, você tem que ficar abaixo disso aqui, tá? Vamos pegar aqui, então, um vencedor. E tá aí o vencedor. Frangolino e Bombado. Frangolino e Bombado ganhou aí 80 dólares pra operar na PriceVT. Excelente nome, hein, Frangolino. Pô, Frangolino e Bombado. É esse aí, cara. Ganhou 80 dólares pra operar lá na PriceVT. Então, desejo vocês aí uma boa-safeira, a gente se vê em breve. Não esqueça de deixar o like pra apoiar, que é muito importante, e a gente se vê aí. Um abraço, valeu! Um abraço, valeu!